Música Adeus, pneu furado! A Prefeitura de Cuiabá está em ritmo acelerado, recapiando e pavimentando as ruas da capital. Se tem buraco, a Prefeitura tapa! Mesmo Cuiabá tendo uma malha viária antiga, o trabalho segue dia e noite, numa força-tarefa para recuperar as ruas da cidade. Porque se tem buraco, a Prefeitura tapa! Prefeitura de Cuiabá. Música